Música Nós tivemos, infelizmente, esse episódio do apagão que atingiu o Norte e o Nordeste. 50 milhões de pessoas afetadas, grandes cidades, enfim, interrupção dos serviços, uma situação caótica. E este apagão se seguiu a outros que tinham ocorrido anteriormente, este foi o maior. Sabe o que é isso? Falta de investimento, falta de manutenção adequada. O setor elétrico no Brasil é um setor muito bem constituído, construído com a engenharia brasileira, a inteligência dos profissionais do Brasil. Mas não faz milagre, tem que investir, tem que renovar equipamentos para assegurar a segurança, para garantir a segurança do fornecimento continuado da energia. O governo federal não está fazendo isso. Está tudo bem, é apaguinho, conversa fiada. É apagão, sim. Impacta a vida de milhões de pessoas. E eu espero que o governo, com a crítica que tem sido feita, não só por nós, pelos que são atingidos, inclusive pelos projetos da base de sustentação desse governo, que está querendo uma ação mais efetiva. E eu acho que isso tem que acontecer. Aqui em São Paulo, nós temos feito a nossa parte. E aí E aí E aí E aí